Olá turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha, hoje eu tenho uma companhia aqui para estar junto com vocês, para a gente fazer esse vídeo. Olha que legal! Ele é o Marcos e é meu neto, por acaso ele é o meu neto. Eu convidei o Marcos para estar participando do vídeo da gente de hoje, para estar me ajudando em um momento do vídeo, tá bom? Semana passada nós falamos da sociedade no tempo de Jesus. E aí falou-se muito sobre os nossos políticos, sobre a importância do jovem na política, o que a moeda de troca, qual que era a moeda de troca, existia uma política. Jesus já fazia política na época dele, né? Essa política também existe até hoje. E aí descobrimos a importância do jovem na sociedade. Nós estamos no décimo terceiro encontro, já, graças a Deus. E o nosso tema do nosso encontro de hoje é Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Quando fazemos a experiência de Deus em nossa vida, podemos ver com mais clareza que o ponto central da nossa fé é a experiência do amor que se revela em Jesus Cristo. E o objetivo desse nosso vídeo de hoje é descobrir o valor da oração na vida de cristãos, através da escuta, o ouvir, o que Jesus quer nos falar, através dos olhares, o olhar do filho, que sempre confia no pai, e o olhar do pai querido, que deixa o filho debruçar-se em seus braços. A motivação desse nosso encontro também é sabermos que a oração é a elevação de nossa alma a Deus. Pai nosso, oração do pão e do perdão, oração composta de sete petições, as quatro primeiras voltadas para Deus, e as três últimas para a necessidade humana. Vamos ver aqui quais são as que a gente eleva, a oração que elevamos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, estamos elevando a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E agora, essas três últimas orações, é voltada a nós, voltada a nossa vida aqui na terra. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você vê que a gente está pedindo, né, nessas três últimas, a gente está pedindo. Perdoar-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos o que nos têm ofendido. E aí, a próxima é não nos deixeis cair em tentação. Não me deixei cair em tentação. Mas livrai-nos do mal, livrai-nos a minha pessoa, livrai a minha pessoa do mal. Então, que essas três últimas, está sendo voltada para nós. Vamos agora ler o evangelho? Que vai nos... Nos dá uma clareza melhor a respeito do que nós vamos acabar de... Do que nós vamos ler. Eu vou pedir para o Marcos rezar o Pai Nosso primeiro. Então, Marcos, né, Marcos? Você vai rezar o Pai Nosso primeiro. E aí, depois que o Marcos rezar o Pai Nosso, nós vamos ler o evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. Tá bom? Aí eu vou pedir para o Marcos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não antes caíram em tentação. Mas livrares do mal. Amém. Você viu quase que eu grito gol. Quase que eu grito gol. Então, muitas vezes, né, as pessoas, elas rezam o Pai Nosso como se estivesse narrando um futebol. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. A gente já fez vontade. Aí, geralmente nesse momento, lá na sala eu grito gol. Eu grito gol porque a pessoa está narrando. E não é assim que a gente deve rezar o Pai Nosso. Eu vou rezar o Pai Nosso agora como Deus manda que rezemos o Pai Nosso. E esse, o Pai Nosso que nós vamos rezar agora está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo do 1 ao 4. Vamos lá, pessoal. Um dia Jesus estava rezando em um lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu, Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu, quando vocês rezarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de amanhã. E perdoai-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. Você conseguiu, Marcos, ver a diferença da forma da gente rezar o Pai Nosso? Da forma que Deus manda que rezemos o Pai Nosso? Pai, quando a gente fala, Pai Nosso que estás no céu. Não, nós temos que falar com ênfase. Então, nós temos que falar com ênfase, como se nós estivéssemos falando com Deus ali, na intimidade. Eu e Ele, Ele e eu. Assim, entendeu? É dessa forma que nós devemos rezar o Pai Nosso. O que esse texto nos diz, Marcos? Um das coisas. Como, por exemplo? A diferença. A diferença? Entre o Pai Nosso e o Itzá se falar. Se rezar. Uhum. Realmente, isso é verdade. Ele nos diz a forma certa de nós rezarmos, de nós chegarmos até Deus, né? Alguém já fez a oração do Pai Nosso pensando em cada pedição? Você já fez o Pai Nosso pensando na pedição, no que você estava pedindo? Ou simplesmente você, na hora de rezar o Pai Nosso, você mecanicamente reza o Pai Nosso? Alguma vez, Marcos, você já rezou o Pai Nosso pensando? Sim. De que forma que você estava rezando? E o que você estava querendo realmente? Já? O que Jesus nos ensina com essa oração? As coisas. Como, por exemplo? Um Senhor em específico. O que Jesus nos ensina com essa oração? Jesus nos ensina que nós temos que falar, que rezar, que falar com o Pai de uma outra forma. Com prazer, né? Sabendo que nós estamos falando com Deus. Um Deus, um Deus onipotente. Que nós sabemos que Ele vai nos dar tudo que nós pedimos, né? Nós iremos ser atendidos com aquele pedido, daquela forma de rezar. Então, quando, por exemplo, quando Ele fala, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Não tem que ser a vontade dEle, não a nossa vontade. Tem que ser feita a vontade dEle, né? Assim na terra aqui pra nós, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso quer dizer, quando nós pedimos o pão nosso de cada dia nos dai hoje, nós estamos pedindo o pão de hoje. Né? Nós estamos pedindo o pão de hoje. O pão de amanhã a Deus pertence. Né? O pão de amanhã a Deus pertence. Ele que vai saber se nós merecemos ter o pão de amanhã. Quando nós rezamos, temos que pedir o pão, o pão nosso nos dai hoje. Dai o pão de hoje, Senhor. Que o pão de amanhã o Senhor vai prover. O pão de amanhã o Senhor vai nos dar no momento oportuno, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso tá querendo dizer que perdoai as nossas ofensas. Primeiro tira aquela mágoa, aquele rancor do meu coração, pra poder eu perdoar o outro. Que não adianta eu tá com o coração cheio de mágoa, se eu não conseguir perdoar o outro. Pra mim, poder perdoar o outro, eu tenho que tirar aquela mágoa do meu coração. E a quem nos tem ofendido, né? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não me deixeis cair em tentação. Isso que ele tá querendo dizer, que não me deixeis cair em tentação. Não me deixeis quando eu perceber, o Senhor perceber que eu estou querendo fazer algo errado. Não me permita que eu deixe. Não me permita que eu deixe. Mas livrai-nos do mal. Mas só que nós temos que rezar essa oração do Pai Nosso, sabendo o que nós queremos e o que nós estamos pedindo. Será que nós somos merecedores dessas três aqui? Perdoai as nossas ofensas, assim como nos perdoamos o que nos tem ofendido. Será que nós somos merecedores de pedir isso? Nós temos que ver tudo isso, né? A oração que normalmente rezamos é a de Mateus. Porém, tanto no Evangelho de Mateus como no de Lucas, percebemos claramente o desejo dos discípulos de aprender a rezar. Devemos saborear, devemos saborear cada petição, devemos pedir, tendo aquela certeza que nós vamos ser atendidos. Dessa oração tão singela, Jesus tinha um jeito especial para falar com o Pai. E buscava sempre locais de muito silêncio, lugares bem tranquilos, onde ele poderia ficar na intimidade com o Pai. E numerosas vezes nós encontramos com os seus discípulos, nós nos encontramos com os seus discípulos. Muitas vezes a gente não sabe como rezar, não sabemos como pedir, sem saber como rezar. Então, aprendemos com o próprio Jesus, que Deus é aquele que nos escuta, que nos ama, que nos olha nos olhos. A oração do Pai Nosso, como vimos, tem sete petições. Ao Pai Nosso rezando de forma ecumênica, acrescenta-se a seguinte frase, Antes do Amém, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. O Pai Nosso resume os evangelhos e ocupa lugar central na Bíblia, completando com os salmos. É a mais perfeita das orações, como nos fala São Tomé de Aquilino. A oração dominical é a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo quanto pedimos, desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em quem convém desejá-lo. De modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também a todos nossos afetos. São Tomás de Aquilino, Suma Teologia, a palavra Pai, pessoal, a palavra Pai, palavra pequena, que tem um enorme significado. Nós vivemos o Dia dos Pais, no último domingo, nós vivemos o Dia dos Pais. E vivemos esse dia com intensidade, né? As pessoas que geralmente não têm Pai, ficam tristes, né? Mas é um momento tão singelo na vida de um filho, na vida de um pai. Aquele abraço maravilhoso que nós recebemos de um pai, né? É enorme significado. Deus já nos salvou pelo seu amor. Em ser o nosso pai, Ele já nos salvou pelo seu amor. Somos filhos pela graça e pelo batismo. A palavra nosso não é egoísmo. Deus é Pai de todos. Deus é Pai de todo mundo. Não é propriedade particular de ninguém. É relação filial. Relação entre mim, meus irmãos e o Pai. Relação que se renova a cada dia. Vamos juntos mergulhar nesta bela oração que Jesus nos ensinou. E digamos todos os dias, Senhor, ensina-nos a rezar. O Pai Nosso é uma oração que ela é ecumênica. O que é um ecumênico? O significado da palavra ecumênica. A palavra ecumênica quer dizer que todas as religiões, ela é orada em todas as religiões. Aí se torna ecumênica, porque não é só voltada para os cristãos católicos, para os cristãos evangélicos, para os testemunhas de Jeová. É uma oração ecumênica, que todas as religiões rezam essa oração. Por isso que diz, pai, ele não é egoísta. Ele é pai de todo mundo, independente da forma que você vê ele, independente da forma que você reza ele. Mas ele é pai. Não é um pai egoísta. É o pai de todo mundo, que abraça todo mundo, que consola todo mundo no momento oportuno. Porém, só que tem uma forma diferente de você rezar. Você tem que saber rezar. Não é rezar. Pai nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome, venha nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Não é assim, porque você não está tendo contato direto com Deus. Você está sendo mecânico. A gente está sendo mecânica. A gente tem que prestar atenção a cada pedido que nós fazemos para ele, para Deus. Os pedidos que nós fazemos para nós, aqui na terra. Então, é uma forma diferente de rezar o Pai nosso. Por isso que quando rezamos, temos que procurar, temos que fazer igual Jesus fazia quando ele queria conversar com o Pai. Ir num lugar de silêncio. Ir no seu quarto. Lá, fecha a porta. Tem mais crianças em casa? Tem mais pessoas em casa? Fecha a sua porta. No banheiro, você pode rezar no banheiro também. Quando você entra lá, eu quero um cantinho para me rezar, para mim ter uma intimidade com Deus. Para mim falar com Deus ali, eu e ele, ele e eu, juntinho, cara a cara, na intimidade. Vai no banheiro. Se é um lugar que você vê que você tem privacidade, entra no banheiro, vai no seu quarto. Procure rezar num momento só para você. Ninguém precisa saber o que você está fazendo. Só Deus. Deus, você conversando com Deus, pronto. Já é uma ligação, uma relação assim, muito íntima, muito juntinhos. Igual uma relação de pai para filho, igual uma relação de mãe para filho. Certo, Marcos? Você concorda com isso? Concordo. Ai, que bom. O Marcos concorda, gente. Olha só. Aí, pessoal, eu tenho um compromisso. Nesse encontro, eu tenho um compromisso com vocês. Tá bom? Cada um de vocês, ao redor da mesa, de casa, reúna a sua família, que está em casa com você, um dia da semana, e reflitam esse evangelho de Lucas. Lucas, reflito esse evangelho de Lucas em família. Aprendam sobre o Pai Nosso e, em seguida, partilhem um pãozinho. Né? Que você ali na mesa, vocês terão, tem que ter um pãozinho para você repartir. Enquanto rezam a oração do Pai Nosso, trazer um quilo... É, então, como nós estamos na pandemia, não dá para a gente arrecadar o alimento. Né? Não dá para a gente arrecadar um alimento ainda. Mas, quando retornarmos à catequese presencial, eu vou propor para vocês, fazer esse compromisso. Né? De cada um de vocês levar um alimento. Tá bom? De cada um de vocês está levando um alimento. É... Então, o vídeo de hoje, o nosso vídeo termina por aqui, hoje. Foi muito bom, Marcos, ter você comigo aqui, me ajudando a fazer esse encontro, né? Para os nossos catequizandos. Muito feliz em ter o Marcos aqui comigo. Vou fazer o convite para o Marcos vir fazer... Está participando do vídeo com a gente também, né? Marcos, outras vezes. Então, é isso, pessoal. É... Não voltamos ainda com a catequese, mas, brevemente, com fé em Deus, é... Nós estaremos presentes logo, logo. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos finalizar a nossa oração com... Com o quê? Com o Pai Nosso. Olha que coisa linda. Vamos fazer o Pai Nosso bem bonito, tá, Marcos? Vamos fazer o Pai Nosso bem bonito. Vamos lá, então? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, Pai, e não a nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estamos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau pra vocês. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, que o Senhor abençoe vocês e toda a sua família. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo.